Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juciele, sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, vai ser um prazer muito grande, tem muito conteúdo de moda por aqui. Clique no gostei porque me ajuda na divulgação do vídeo e compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Hoje o nosso vídeo de achados virtuais é na Renner e tem muitos looks completos, lindíssimos, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Todos os links das peças estão aqui embaixo na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês. Então vamos logo descobrir quais foram os looks que eu selecionei pra inspirar vocês. Já vou começar o vídeo dando notícias maravilhosas. O site da Renner está até com 60% de desconto e tem muitas peças aqui com preços assim inacreditáveis. E eu vou começar com essa blusa com pérolas artificiais e, meu grande amor, mangas bufantes. Eu amei essa blusa, achei lindíssima. Quando eu vi no site, eu logo pensei, gente, se eu pudesse experimentar, eu não ia resistir, eu ia querer trazer pra casa. A calça é em alfaiataria, o modelo pantalona, e ela vem com essa amarração aí na frente, com essas fivelas. Eu sou apaixonada pelos acabamentos da Renner. Pra sandália, eu escolhi essa minimalista pretinha para combinar com o look que está tão elegante. Eu tenho uma sandália igual a essa, gente, ela é muito confortável. A blusa é da A Collection de algodão, está saindo por R$ 59,90. A calça, também da A Collection de poliéster, está saindo por R$ 179,90. E a sandália, R$ 99,90. Um look plus size com essa blusa, gente, com estampa de tigres. Ela é lindíssima, tem um tom de rosa que eu amo. Ela parece ser super confortável, mas com aquela pegada mais fashionista, com essa estampa tão diferente. E aí, para usar junto, eu escolhi essa calça. A modelagem é flare, e ela tem esse cinto aí, pra fazer essa amarração na cintura, que traz um toque muito especial pro look. Para usar junto, eu escolhi essa sandália nude, tem que ter, que ajuda a alongar. Ela tem um saltinho mais alto, então vai ficar perfeita pra usar com a calça, que tem essa modelagem mais ampla na parte de baixo. A blusa é de poliéster, está saindo por R$ 79,90. A calça jeans, R$ 159,90. E a sandália, R$ 99,90. Mais um look pra vocês, super a minha cara. E eu amei, gente, esse cropped. Eu só gostaria que ele fosse um pouquinho mais comprido. Eu acho, pelo que eu tô vendo aqui, que se puxar ele um pouquinho pra baixo, ele não vai ficar aparecendo a barriga. Porque eu lembro que eu experimentava desses cropped lá na Renner, e eu conseguia fazer essa jogada, sabe? Então, assim, eu amei o fato dele ser de poá. Gostei muito da estampa clarinha. E essa calça, gente, o que dizer dessa calça? Linda demais! Ela tem um modelo pantalona, é bem ampla, e tem esse cinto aí na cintura, com vivela e metal. Amei essa calça! Ela tem a perna bem larguinha, traz um efeito muito bonito pro look, né? E aí, para usar junto, eu escolhi essa sandália com salto bloco, de amarração, lindíssima, pretinha, básica, que você vai conseguir usar com vários looks aí que você tem. A blusa cropped, ela é de viscose, está custando R$ 99,90, da Blue Shield. A calça da A Collection, de poliéster, está custando R$ 179,90. E a sandália, na promoção, saindo por R$ 49,90. Não estou acreditando. Eu estou olhando aqui, gente, tem todos os tamanhos. Vou mostrar pra vocês, gente, agora esse look plus size, que eu achei bem moderno, lindo também. Um basiquinho, mas com um toque de estilo maravilhoso. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês essa blusa com manga curta, com esse detalhe aí na parte da frente. Uma estampa bem divertida. A calça é essa cargo, que tem um detalhe aí na lateral com bolsos. Característico, né, desse modelo. Eu gostei muito. E aí, gente, a modelo colocou esse cardigan básico na cor preta, que combina com tudo, né? Ele tem botões na parte da frente, também nos punhos. Pra arrematar o conforto, eu escolhi esse tênis. Slip, muito lindo. Que tem tudo a ver com o toque mais casual do look. A blusa é de algodão, está saindo por R$ 79,90. A calça jeans, R$ 139,90. O cardigan de retilínea, R$ 99,90. E o tênis também, R$ 99,90. Agora eu vou mostrar pra vocês um vestido lindíssimo, super a minha cara. Ele é de poá. Tem essa golinha aí na parte de baixo da saia. Possui alguns franzidinhos. É um vestido bem romântico, muito fofo, gente. Eu gostei bastante esse comprimento midi. Me agrada muito. Se você quiser, você consegue usar até com cinto, que vai ajudar a dar uma cinturada. E pra deixar com aquela pegada urbana, que eu amo e acho que fica muito interessante, eu escolhi essa bota com várias taxas, que bota linda. E ela está na promoção também. Eu gostei muito do resultado desse look. O vestido é da Marfino, de viscose. Está saindo por R$ 179,90. E a bota também está saindo por R$ 179,90. Agora, gente, eu vou mostrar um look pra vocês que eu achei muito divertido. Uma t-shirt da Pequena Sereia, muito linda. Eu amei essa estampa, gente. Gostei bastante. E aí, para usar junto, essa calça, que eu achei, assim, simplesmente maravilhosa. Um minuto de silêncio pra essa calça. Ela é linda demais. Ela tem essas taxas, que traz um efeito muito maravilhoso. E esse detalhe de estroid também, que traz uma pegada bem despojada. E aí, pra deixar o look com uma cara bem confortável, eu escolhi esse tênisinho branco, que é bem basiquinho, mas que combina perfeitamente. E também traz uma dose extra de conforto pro look. A t-shirt é de algodão, está saindo por R$ 29,90. Preço maravilhoso. A calça está saindo por R$ 199,90. E o tênis está saindo por R$ 179,90. Um macacão, lindíssimo, com alça larga. Essa alça, gente, tem um detalhe abertinho aí. Eu achei um diferencial muito interessante. Possui decote V, tem amarração na cintura, o que ajuda a valorizar essa área. Eu achei bem lindo esse macacão. E ele está com preço muito maravilhoso. O macacão é sempre uma ótima pedida pra aquele dia que a gente está na correria e a gente não sabe o que vestir, está naquela indecisão fashion. Ele sempre nos ajuda. E fica também, né, muito elegante. Instantaneamente, você fica elegante com o macacão. Eu gosto bastante. Pra sandália, eu escolhi essa com salto bloco. Ela tem tiras pra amarração nas pernas. É muito linda essa sandália. Bem elegante também. O macacão está saindo por R$99,90. Ele é de jersey da A Collection. O preço está maravilhoso, né? E a sandália também está na promoção, saindo por R$79,90. Olhem esse vestido, gente, com botões e amarração. Que lindo que ele é. Esse botão aí na vertical ajuda bastante a alongar. Tem também uma amarração na cintura. Deixa a gente com a cintura um pouco mais marcada. Eu gostei muito desse detalhe. Tem botãozinho também na manga. O que traz um diferencial. Tem a golinha V, que eu não posso deixar de mencionar, que super ajuda a alongar. E aí, para usar junto, eu escolhi essa sapatilha com elástico, que parece super confortável. Eu amo a junção do verde com esse laranja. Eu acho que fica um look muito criativo. O vestido é de algodão. Está saindo por R$119,90. E a sapatilha está saindo por R$69,90. O macacão pantacour, muito amor, gente. Amei o tom de verde. Ele tem aquele comprimento que a gente ama, que não precisa ajustar a barra. Fica sempre ótimo. Amei o detalhe com babados. Muito rico. E tem também na parte de trás, essa amarração com esse detalhe aí, em metal, na ponta. Aqui trouxe um charme muito especial também. Achei esse macacão maravilhoso. Para a sandália, eu escolhi novamente essa sandália, que está na promoção e é linda. Tem esse detalhe aí com amarração. O macacão é da A Collection, onde crepe está saindo por R$159,90. E a sandália, R$49,90. Vou deixar passando aí na tela, os looks que eu mais gostei. Comentem aqui embaixo agora, qual foi o look que você mais gostou, que você se identificou e compraria. Eu amo saber. Respondo todos os comentários com muito carinho. Um beijo muito grande e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho